Fala galerinha do canal Jubanel D 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 Mas a gente tem que se destacar nos jogos Então tá chegando agora galera Peço fazer um favor aí pra todo mundo Não custa nada Pega o mouse aí Clica aí Dá um like aí pra ajudar o vídeo Pra dar uma destacada E se não for pedir muito aí galerinha Se inscreve no canal, beleza? Pra dar uma força aí pro canal Tá crescendo cada vez mais, beleza? Conto com a ajuda de vocês Vamos lá galera Bom, aqui que tem a avançar Configurações teria o que? Tá aqui nada De qualquer Aqui reportagem Classificação Estamos em primeiro parece Incompensa desbloqueada No FIFA Ultimate Team Qualidades do jogador E vamos avançar pra lonas então Vamos lá Ok, deixa ele aberto Ei Oi, cara Oi, Gats Oi, Hunter Tem algo com o seu telefone, mano? Eu já te conto Sim, eu já estou trabalhando, mano Não, é Tchau, senhor. Tchau, tchau. Hunter. Olha, eu quero você saber que nós nos rendemos muito alto aqui. Tchau. Eu me sinto que está indo bem, como eu estou realmente sentindo a equipe. Mas nós achamos que você tenha ido agora no long run. O que? Out on loan? Não, eu quero ficar e lutar por meu lugar. É uma ótima atitude, lad, mas o último que eu quero é um jogador de sua habilidade se sentindo no pão. Olha, você está jogando bem, mas agora com a nossa nova grande dinheiro, a sua chance vai ser limitada. Eu tenho oferta de três clubes de campeonato. Bom, recebemos três propostas, né? Seria do Aston Villa, Newcastle, e o Newark City. Newcastle, campanha... Newcastle seria o clube de, tipo, creditor aqui, pelos valores, gols marcados, tipo, vários. Então, eu vou escolher o Newcastle, galera. Newcastle e o United. Curtei demais, galera. Demais mesmo esse modo de história aqui do FIFA. Week in, week out. Achei muito louco. Estou trazendo para o canal a partir de hoje. Vai chegar todo dia, vai ter vídeo de FIFA 17 no canal agora. O ofício vai assinar o seu transporte e uma acomodação. O Sr. Agostino vai estar esperando você na próxima semana no seu treino. E lembrando, né, galera, deixa aquele like aí, beleza? Alex. Vai fazer um nome para você, London. Vamos mostrar. Pela hora a gente mostrou o que a gente sabe fazer. Calma, Alex, calma. Calma. Social. O que seria isso daqui? Ah, entendi. Seria reportagens. Vamos avançar. A gente fazer a nossa estreia no nosso novo clube, né, cara? Treinar no meio dos companheiros, pá. O jogo está muito lindo, galera. Muito perfeito. Você pode estar com medo. Obrigado. Estas oldes casas ainda estão se mantendo, né? A gente tem com essas? O que era isso? Três? Quatro? Hum. O pai nunca me construiu aquela sala de jogadores. Ah, bem. A vida não sempre vai te dar o que você quer, não é? Eles me deixaram ir, pai. Ah, sim. Eles me deixaram ir, pai. Eles me deixaram ir, não é? David Beckham foi fora do Preston. Foi o que faz dele. Vamos lá. Vá, pai. Bom, vai lá jantar, chamou ele pra jantar, então. Centro de treinamento do Newcastle United. Chegamos, hein, galera. Lá, estilo Ronaldinho Gaúcho, cara, hein? Mandando na cabeça. Pinta de artilheiro, gostei. Eu quero ver só se dá pra pôr o idioma, galera, pra português. Assim que parar a Custis Tênis, eu vou ver se dá pra pôr o que colocar em português. Eu acho que não dá, mas só as legendas mesmo que ficam em português. Ei, Hunter. A mãe ainda está conduzindo você em português? Dani Williams. Então você não mudou muito. Ah, vamos lá, vamos lá. Só jantar você, cara. Para o tempo, por favor. Ei, bem-vindo ao Futebol Avan. Ei, eu sei que não é a Liga Premier, mas... Mas ainda é profissional de futebol profissional, certo? Sério, irmão. Bom jogadores aqui. Tão jogadores. Tão jogadores. Tão jogadores. Minha jogo mudou para o melhor desde que eu vim aqui. Isso é um fato. O que você está fazendo aqui, por favor? Quero procurar Mr. Agostino. Dino? Oi, Dino. Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alex Hunter, welcome. Welcome. Mr. Agostino. Dino, Dino, please. Mr. Williams, taking good care of you? Yeah, yeah, we're old friends, meaning. Daniel mentioned you were at the academy together. Yeah. Chemistry on the pitch is of the utmost importance. It is everything. I am so glad you two are so close. It will help bring together the rest of the squad. In fact, you are right. Alex, we have a problem. Our movement in the final third is not so good. Especially in front of the goal. Mr. Williams is giving good supply, but we are not finishing. I think you two together up the front can give the opposition many problems, no? Ready to play whatever role you need, Dino. Kick footballs into the net, Hunter. Come on, it's not that complicated. Good, listen. We got a tough draw in the league cup toward the leg and ground to make up at the table. I believe together we can do many great things. You control your own destiny here. It's a lot of opportunities for you here. It's a lot of opportunities for you here. It's not a lot of good one week. It's the biggest problem that's going to happen after to earn your place back. It's going to be good. It's going to make a difference. Look, I have to go. Alex, we have to go to a place one. Guys, please leave that like to help the channel. If you are not inscrito, please leave the channel every day. We'll be together, okay? Let's go. Let's continue following the journey of the Fista 17. I think it's going to be training now, guys. Let's go. Let's go. mas durante 20 anos, na época do PlayStation, o jogo que eu mais joguei na minha vida foi o futebol. Aí, ultimamente, eu tenho diversificado os jogos. Nem entendi o que o cara falou. Entrei uns tempos, deixa eu ver, tem que ter calma. Espera ai que eu vou repetir, abateu mal, nossa, nossa, pera um pouquinho, puta, péssima hein galera, que foda, ai agora eu melhorei, nossa, é difícil galera, vamos até acostumar, porra, mas to errando de maneta hein, puta que foda mano, cara, vou repetir né mano, precisa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá é aí, vai, 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 não é muito forte agora beleza olha lá para usar o boleto lá beleza mais uma vez né galera só para beleza 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 golaço é marque o máximo de pênaltis que puder evite acertar as barreiras e obstáculos em movimento mais uma resposta acertando novos vamos lá isso daqui conta se você vai ser reserva se você não vai ser isso é importante porra porra agora sim ó só na gaveta ó ó ó ó ó ó ó ó ó Muito bem, cara, excelente, vamos pro próximo treino, isso é muito importante pra você conseguir vaga de titular, galera, o treinador vai falar, aí eu vou tentar ver se dá pra pôr o som, apenas avançado, B e A tá ótimo, eu tô entre as reservas, FIFA 17, galerinha, não é o canal Zuba Nerd, tô evitando de falar muito, galera, porque eu tô super rouco, um da sequência aqui, dia de jogo, hein, galera, dia de jogo, hein, galera, será que a gente vai ficar no banco, será que vamos ter chance, Bristol vs Newcastle, Newcastle tá com o primeiro, vamos lá. Controlar, deixa eu ver como que é controlar com o último. Eu sou um frequente. Hoje nós começamos um novo momento nessa liga, lembre-se seus trabalhos, cada um deles é parte de um sistema, se um de vocês falam, o sistema todo vai se desistir, não? Alex, você vai começar na mesa hoje, veja bem, aprende nosso estilo de jogo e se prepara na segunda parte. Eu tenho certeza que vai ter algo ali pra mim depois desses caras que eles se desistiram. vão, galera, vamos fazer isso! Ok, lembre-se sua forma, lembre-se sua disciplina, lembre-se de vocês! Lembre-se de vocês! né? Né? Alex Hunter vem aí com metade do segundo tempo ainda pra brilhar. O placar empatado mostra o equilíbrio da partida. Eu adorava entrar em jogo assim, e o Alex Hunter não deve ser diferente. É marcar o gol da vitória e sair como herói do jogo. Quero ver qual é a diferença de você controlar o time. Pera um pouquinho, rapidinho. Deixa eu só dar uma olhada em opções, configurações de jogo. Com todos. 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 É, por enquanto eu entendo, eu quero ver aqui, então vamos continuar. E o juizão está confirmando o tiro de meta. Harry Kane chegou de última hora e sobrou para o Alex Hunter, foi emprestado. A realidade dele agora é jogar a Championship, que é a segunda divisão. Caio, você acha que ele foi bem no pouco tempo que ele ficou na Premier League? Tiago, eu não concordo com a decisão do clube. O Hunter era o artilheiro do time. Tudo bem que ele é jovem e fica difícil competir com um nome de tanto peso, mas para mim ele merecia uma chance. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Opa, eles já perderam a bola. Smith. A defesa apareceu bem. Chance para desempatar. Tiago, gol. Gol. Puta que pariu. Agora o time está na frente. Um gol no jeito, Caio, sem força nenhuma. Sobrou tranquilidade no lance, Tiagão. Ele olhou onde o goleiro estava antes de bater na bola. Finalmente o placar foi aberto. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Pressa nenhuma para finalizar jogado. O time vai fazendo a bola rodar. Jogou dentro da área. Olho no Hunter. Nossa, quase que eu perdi. A defesa segura do goleiro. Abriu bem o jogo. A Yossi Pérez. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Dividida e a bola está solta. O Hunter está brigando. Estou tentando. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. A Yossi Pérez. E ele se manda para o ataque com a bola. Passou pelo marcador. Cruzamento feito. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. O Bandeirinha está dando escanteio. O goleiro está dando escanteio. O número 11, Matt Ritchie. Chegando para o pitch. O número 7, Musa Sissoko. Sami Ameobi. Saiu a conclusão. O goleiro encaixou bonito. O goleiro está dando escanteio. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Está para ir embora sozinho. Está lá. Alex Hunter. Até ganhou o troféuzinho agora. Jogo de estreia. Saiu do banco. Meteu o gol. Pegou o moral. Show de bola, moleque. O que era até esperado. A diferença nos elencos, né, Tiagão? Não chega a surpreender, não. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Beleza, Alex Hunter. Que oportunista. O gol e o gol. O gol e o gol. a marcação já ficou para trás apertando o time roda-bola no ataque está em busca de espaço pode ser agora e o atalho do toque porra fecha fecha atrás de tirar a alma do cidadão Puta que azar cara, que cagada, o zagueiro, olha só galera, puta que azar cara. Pegou confiança o Hunter, entrou, nossa senhora, Hunter, Hunter pegou confiança galera, ainda não ganhou a vaga de titular no time. Se caprichar é gol, pegou mal na bola, mandou longe no gol. Dá pra botar ainda, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bola com o Hunter, e outro time pega a bola. Olha o Hunter. Tá brigando pela bola lá, Hunter. Tem gente se preparando pra entrar no time da casa, já já. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Falta. Falta perigosíssima marcada. Picho amarelo. Olha onde ele foi fazer a falta, ainda saiu cartão amarelo. Daquela posição, se a cobrança for boa, o goleiro não tem o que fazer. O técnico mexe na equipe, apesar da vantagem ele viu alguma coisa que dá pra melhorar. Bateu direto. Não tem gol de falta, nem rebote. Foi muito bem o goleiro agora. Alex Hunter. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ótima chance pra empatar. Essa é a goleira. É um escanteio que caiu do céu, pode ser o último ataque. Mandou pra área. Foi pro gol. Não entrou. Foi pro gol. E ele sabe que era um lance importante. Como o Hunter merecia ganhar essa partida, cara. Nossa senhora, ele acabou com a partida, cara. Meu Deus. Foi pro gol, Hunter. Não dá tempo ainda. E ele se manda pro ataque com a bola. A bola vai indo de pé em pé. Ganha a dividida. E ele fez o desarme, acabou cedendo o lateral. Chegou ajuda por ali. Já pode ser o gol. Uma bola rápido aí. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Vai partir livre. É agora, Hunter. É agora, Hunter. Excelente oportunidade pro Alex Hunter. Tá lá! Porra! Uh! Do jeito que a gente ganhou no final. E digo mais, Thiago. Tá funcionando muito. O treinador deve estar muito feliz com essa vitória escapando no final. Uma desatenção e eles deixaram a vitória ir embora, Thiagão. É muito duro de assimilar o golpe assim. O treinador deve estar muito feliz com essa vitória escapando no final. Uma desatenção e eles deixaram a vitória ir embora, Thiagão. Muito top. Golaço, Hunter. Isso vai ser importante pra carreira do moleque, hein? Que belo jogo de futebol. Placar empatado de novo. Número 29, Prodictor 20. Williams. Perdeu a bola nessa dividida. Bola com o Hunter. Aparece a defesa no meio do caminho. Dá pra virar, hein, cara? Chamou o jogo Hunter. Nossa Senhora! Tá acabando pro jogo Hunter. Meu Deus, quase. Dois minutos pra acabar o jogo. Ainda dá. O Hunter! Valeu! O goleiro ficou com ela. Deu de cabeça. Achou um companheiro. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Zaqueirão chegou aí. Foi pênalti, né, mano? Foi pênalti, né, mano? Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Olha o replay na tela pra vocês. Olha aí, galera. Quase que eu fiz o gol. E termina o jogo. Primeira partida do ano dois. Na carreira de Alex Hunter. Você confirmou nos números de finalização, Caio. Foi desigual mesmo, Thiago. Tá na cara que um dos times deixa o campo muito mais satisfeito com esse empate. A defesa apareceu bem. Mais um trofezinho conquistado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.